A gente tem tentado aproveitar o tamanho das nossas redes, a força que vocês nos dão, essa verdadeira rede de solidariedade que nós temos entre nós, aqui nos meus canais, no meu Instagram, no Face, no Twitter, para divulgar iniciativas relevantes de solidariedade. Vocês sabem que nós temos no Instituto, se fosse você, uma campanha em que nós estamos arrecadando recursos e também os recursos das vendas dos itens do nosso Instituto são todos convertidos primeiramente em álcool gel e depois, agora, nesse momento, em cestas básicas e itens de higiene para as trabalhadoras e trabalhadores catadores de resíduos sólidos da nossa cidade e também para os moradores da Vila Cruzeiro. A nossa parceria na Vila Cruzeiro é estabelecida com a Bruninha, com a Bruna Rodrigues, que é quem eu vou... ...forma que a gente pode ajudar enquanto, simultaneamente, enquanto nós lutamos para que os governos estabeleçam políticas que ouçam aos mais vulneráveis. Aê, de primeira, a Bruninha. A Bruninha e a Lívia. Hoje, as duas... Sempre está dando um problema, Bruna. Hoje, de manhã, foi a primeira que não deu problema e tu é a segunda. Então, galera, vocês já conhecem? Ela aparece aqui, volta e meia, nas minhas redes. Essa é a Bruninha. A Bruna Rodrigues, minha querida amiga. Acho que uma das mulheres que eu mais amo e mais admiro no mundo é essa mulher que vocês estão olhando. Então, Bruna, vamos começar. Eu estava falando enquanto eu estava... Toma, Manu. Eu estava falando que amanhã eu vou entrevistar o Renato Meirelles, do Locomotiva, que fez justamente a pesquisa sobre como a periferia já está vivendo o coronavírus. E talvez os dados mais impactantes sejam que 82% das pessoas não têm dinheiro para se manter depois de um mês sem trabalhar. Uma parte grande já na primeira semana, outra parte grande na segunda semana. Então, assim, mais da metade do povo brasileiro não tem dinheiro para comer duas semanas depois da sua quarentena. Aqui a gente está falando de quarentena povo, né? Quarentena povo carne e osso, vida real. Então, eu queria que tu falasse um pouco isso, desde o olhar de quem tu é, da Bruninha, que é da Vila Cruzeiro, que cresceu ali e que está vendo essa realidade ali na comunidade. Manu, já na sexta-feira da semana passada, eu comecei a receber uma série de mensagens. Uma série de mensagens porque é isso, né? Eu nasci, me criei na Vila Cruzeiro ali, fui removida pelaquela obra, a gente sabe todo o impacto que isso teve na região. E o meu primeiro emprego foi ali no postão da Cruzeiro, né? Na limpeza. Então, as minhas relações estão todas lá. Apesar de ser uma removida, de não morar mais lá hoje, as minhas relações estão todas lá. Na semana passada, já comecei a receber uma série de mensagens das amigas. Bá, Bruna, cancelaram as faxinas e eu não sei o que fazer. Os outros, bá, meu marido estava fazendo um bico, cancelaram o bico. Isso vai batendo uma angústia na gente, né? É muito difícil tu conseguir sentar na mesa, sabendo que as tuas amigas estão em casa, desesperada, tendo que escolher entre o gás e a comida. Então, isso começou a me angustiar muito, eu dividi isso contigo, né? Foi uma das primeiras pessoas com as quais eu dividi essa angústia. Eu estava em casa, já iniciando o isolamento social. É muito difícil tu olhar, tu receber essas coisas, tu olhar a tua irmã que está lá trabalhando na linha de frente, limpando o postão da Cruzeiro, um dos maiores pronto-atendimentos da cidade e que também passa por dificuldade, porque não sabe se vai receber, se não vai receber, porque está tudo muito indecido. As informações ainda são muito soltas, né? A Mari está trabalhando no postão da Cruzeiro? Exatamente onde eu trabalhava. É, que louco. Eu ia te perguntar isso porque a Mari tem criança pequena e as aulas foram intensas. Tem duas, dois bebês. É exatamente isso que eu te falava. Eu vou te interrompendo só para coisas que eu acho que são importantes das pessoas que não nos conhecem saber, entendeu, Bruninha? Então, a Mari está na linha de frente, ela está no postão da Cruzeiro, que é uma unidade de atendimento aqui em Porto Alegre, da saúde pública do SUS. Uma das maiores, inclusive. É, uma das maiores. E ela tem duas crianças pequenas. Então, lembra de falar do fechamento das escolas, daquilo que tu mesmo me relatou na sexta, né? Mas é exatamente isso. Eu anotei algumas coisas. E aí essas mensagens começaram a me angustiar, porque as gurias começam a te mandar mensagem. Fechou a escola. Fechou a creche. Uma delas é minha irmã, né? No primeiro dia, eu fui pegar meus sobrinhos, porque a gente não sabe muito, não tem muita informação, não sabe. Depois tu sabe que as crianças, inclusive a Mari está em quarentena, porque os meus sobrinhos estão com suspeita do coronavírus. Então, isso começa a tudo angustiar. As maiores creches da região fecharam. E aí tu começa a somar. A falta do trabalho, a creche fechada, a escola fechada, a faxina sendo cancelada. Como é que essa mulherada vai viver? Porque a gente sabe que a mulherada é quem são os chefes de família, né? Chefe de família na vila é a mulherada. Eu nasci, me criei com a minha mãe, guerreando dia e noite para a gente comer durante o dia. Então, a gente conhece muito bem essa realidade. Então, eu fiquei, sinceramente, foram... Os primeiros dias foram muito difíceis, porque tu começa a te questionar qual o teu papel nesse momento, né? E a partir daí, recebendo muitas mensagens... Eu, inclusive, acho... Eu falei com várias diretoras de escola de vamos tentar manter a escola fechada pelo menos no almoço. Alimenta essa criançada, porque pelo menos se os pais estão trabalhando, tu sabe que teu filho comeu, porque isso é muito difícil. Quem vai alimentar essas crianças? Não está na creche, a creche segura o dia inteiro. Não está na escola, que pelo menos tem aquela merenda do meio da manhã ou da saída da manhã. Não está na escola, não está na creche, teu filho não está comendo. Tu não está em casa porque tu tem medo de prender o... Vai perder o emprego. Se perder o emprego, como é que sustenta? Eu cheguei na cruzeira, a rua estava lotada. Lotada de criança. O desespero começa a bater, né? Lotada de criança porque é isso. Vai fazer o quê? Vai deixar onde? Sabe? E foi quando a gente se falou na sexta. O circo começa a se fechar. Foi quando a gente se falou na sexta. O circo começou a se fechar para o povo que mais precisa. Paralelo a isso, Manu, uma série de angústias no sentido da galera não acreditar que isso chega na gente. da galera achar que esse vírus, que essa pandemia vai atingir só uma determinada classe. Não, eu ouvi muito a nossa galera dizer não, isso é coisa de rico, senão chega aqui na vila. E começou a chegar. E começou a chegar com quem não tem água, porque a água está faltando todo dia. Começou a chegar para quem não tem o sabonete para lavar a mão ou o sabão para lavar a mão. Como é que a gente fala de higiene se a galera não tem o leite para dar para o filho, né? Ou se não tem, inclusive, o arroz e feijão, como eu recebi várias mensagens. Então, tudo isso gerou a campanha que a gente vem fazendo, né? E tem sido muito legal sentir o engajamento da galera. A gente tinha uma meta inicial de atingir 30 famílias, né? Que eram aquelas que eu conheci, que estavam ali na minha rede, que eram as pessoas que estavam me mandando mensagem. A gente tem uma meta muito maior agora, porque a gente já entregou essas 30 cestas, mas a demanda ela acaba sendo muito maior. É enorme, né, Bruno? Porque as pessoas começam a procurar a gente. E são todas pessoas que tu sabe que tem uma necessidade real, né? Uma mulher com cinco filhos que não tem a escola, que não tem a creche e que não tem com quem deixar os filhos, ela é obrigada a abandonar o emprego. É, óbvio. Porque faz o quê? É opcional, né? Sabe? Então... E a maior parte com trabalho informal, então não é emprego, né? É a faxina que faz. É a faxina. É a faxina, é o bico, sabe? Vou ficar de quarentena e vou continuar recebendo. É nada, né? Vou fazer um cabelo, vou fazer trança, as gurias fazem. As gurias fazem... Vou fazer trança. Não tem trança, não tem cabelo, não tem unha. Entendeu? A galera começa... O circo começa a se fechar. Ah, meu marido tava lá arrumando um telhado. Não tem telhado, ninguém quer receber ninguém em casa, né? O circo começa a se fechar e o desespero começa a bater. O desespero começou a bater. E tá bem forte. E isso vai gerando na gente um sentimento de... Uma de... Tá bem, eu preciso fazer meu isolamento social. Uma vez por semana é quando eu saio de casa. Saio de casa bem organizada, com máscara, com álcool, com equipamento pra limpar, higienizar, mas não tem como ficar em casa sabendo que a galera não vai ter o que comer. Então, assim... Mas, por outro lado, também tem uma galera que tá ajudando no sentido de... Ó, eu posso ajudar com uma cesta. Tenho aqui três, quatro sabonetes. Né? Então, isso tem ajudado bastante, né? E a gente continua. Quinta-feira agora é mais um dia. Eu vi que tu fez a primeira entrega, né, Bruninha? Quantas cestas vocês entregaram? A gente entregou 35 cestas. 35 cestas, então. É, foram 27 cestas básicas que a gente ganhou fechada e foram mais alguns kits que aí a gente montou dessas coletas. A gente decidiu, mano, parar com as coletas. Porque é muito exposição. É muito exposição também, sabe? Porque eu passo em muitos pontos. Tem que higienizar tudo muito bem. Tem que, sabe... Era hoje o dilema nosso do Instituto, né? Então, assim, a gente resolveu comprar a cesta fechada no lugar pra não ter que entrar no supermercado. Não expor, né? Expor o mínimo possível a nossa galera. Descumprir o mínimo possível. Hoje a gente fez a primeira compra de 20 pra doar pros catadores. A gente pretende até o final da semana entrar, doar pra vocês, né? As próximas. Pra ir revezando as doações, né, Bruna? Nós, no Instituto, pegamos as duas famílias que tu tá trabalhando e mais as 500 pessoas que vivem dos resíduos sólidos. Porque os galpões de reciclagem fecharam. As pessoas deixaram que tirar a comida. Semana passada elas estavam trabalhando sem álcool. Hoje a gente entregou o álcool pra elas, né? Aí agora, com a perspectiva do fechamento total, da não chegada dos resíduos, a galera também vai passar fome. Então, a gente tá nessa mesma coisa que tu, né? Exatamente. Estamos tentando não pegar os itens separados. A gente até tá tentando construir os pontos de coleta. Se a galera quiser sair e deixar um ponto de coleta, a gente monta. uma menina fez uma coisa muito legal. Ela pegou, juntou com os amigos e ela disse assim, eu tenho como comprar 10 cestas. Eu vou deixar na portaria do meu prédio. A gente só passou e são 10 famílias. Hoje, as meninas lá do Maipá, do galpão de reciclagem, aquelas que inclusive eu tinha conversado contigo, hoje elas ligaram. A gente foi obrigada a fechar. E a gente não vai ser o que vai... A gente não sabe o que vai ser amanhã. Porque a ideia era atender só as famílias da Cruzeiro, que são as famílias que estão mais próximas de mim, que enfim, são as amigas, são, sabe, ao redor. Mas paralelo a isso tem a galera que é próxima da gente que tá ali, que são as mulheres que sabem que trabalham de manhã, trabalham o dia pra comer da noite. E é por isso que é importante falar, né, Bruna? Tu, assim como eu, é militante de uma vida. Então, a gente tá fazendo a nossa parte aqui. Eu até falei, olha, nunca na minha vida fiz isso, até porque eu tinha mandato, sempre achei... A situação é muito grave, vai agravar muito. Mas a gente, enquanto faz isso, também organiza a nossa luta, porque isso deixa claro a necessidade de renda básica universal nesse período, né, Bruna? De ajuda às famílias que estão desassistidas. a violência contra a mulher cresceu 50% no Rio de Janeiro. E agora se intensifica, né, Manu? Porque tu para pra pensar que os maridos estão todos dentro de casa, sem trabalho, sem emprego, e a mulherada tentando dar conta de tudo. Não dá. A violência vai aumentar e vai aumentar e muito. Eu recebi hoje diversas mensagens dos Bolsa Família que estão sendo cancelados. Exatamente. A gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. O carro andando é a nossa dúvida. Porque tem uma galera que pensa assim, ah, eles não estão lutando pra revogar a medida provisória. Tamos, a gente não quer que tenha medida provisória que ferra a trabalhadora. É tudo junto, né? Hoje, oito e meia da noite, a gente vai bater panela enquanto essa coisa que o governo do Brasil fizer discurso, né, Bruninha? A gente está na luta pra que tenham políticas estruturantes, pra que a prefeitura destrabe a sua assistência social pra comprar essas cestas básicas que têm que ser distribuídas. Eu agora recebi lá do Sarandí a informação que as farmácias privadas lá do Sarandí não estão aplicando vacina, né? Porque tem a vacina dos idosos que está sendo feita pela rede privada. A gente está fazendo o controle e a luta pra que o poder público enxergue essas pessoas. Mas, gente, o dado do Renato Meirelles do Locomotiva é estraquecedor. Sete décimo das famílias, sete, né, setenta por cento das famílias, me desculpem, já tem a renda afetada por causa do Covid-19. Não é que vai acontecer amanhã, né? Setenta por cento da galera já está diferente do que estava semana passada. As gurias que trabalham no shopping, por exemplo, né, que não sabem se vão receber que são das terceirizadas, que são das empresas de faxina, de limpeza, sabe? Que as empresas estão dizendo que não tem como segurar em casa parado, que não tem como... como é que faz com essas famílias, sabe? Eu recebi uma série de mensagens exatamente no mesmo sentido, né, Manu? De, olha, a gente precisa lutar por políticas estruturantes onde a gente consiga... O Estado deveria, eu acho, que o Estado deveria parar com aqueles caminhões gigantes lá na Cruzeiro e distribuir essa básica para todo mundo. Porque inadmissível que tu não tenha um arroz e feijão na mesa num momento desse. Mas a gente também sabe que não funciona dessa forma. Dialoga com isso. Fala para o Bolsonaro que precisa levar a cesta básica lá para a galera. A gente sabe com quem a gente está lidando. Então é exatamente como tu falou. Vai mobilizando para enfrentar essa galera que nos esmaga, mas como é que ajuda na vida das pessoas hoje, agora, para que elas não morram de fome? Porque se não morrer do coronavírus vai morrer de fome. Como é que faz? Como a gente está diante de um governo que não consegue olhar nessa situação para os mais vulneráveis, né, gente? São inúmeros discursos que colocam a vida em segundo lugar, o dinheiro em primeiro lugar, né? Colocam as pessoas em segundo plano como se a vida não valesse nada. A gente está se esforçando no Instituto, nas nossas redes para criar essa rede de solidariedade. Então, são várias iniciativas. A iniciativa da Bruna é muito simples, é muito singela, né? A Bruna é uma mulher que é militante na Pina de Futebol. Bem pequenininha, né, diante da dificuldade. Eu chamo de Bruninha porque ela é bem pequenininha fisicamente, mas ela é um mulherão, né? Só grandona. Eu vou publicar uma foto minha com a Bruna para vocês verem que a Bruna bate aqui. Mas, ó, eu conheci a Bruna quando ela tinha 16 anos, com uma bebê, com a Camille que fez 15 anos agora, né? A Bruna trabalhava na limpeza do posto de saúde, fazendo faxina, limpando privada do posto, né? Do posto de saúde. A Bruna voltou a estudar, ela tinha largado a escola, entrou na Universidade Federal, né? É minha ídola da minha vida, uma mulher, uma guerreira. E por que eu falei que a iniciativa dela é singela? Que é pedir ajuda para vocês com a doação de alimentos e de cestas, né? Do recurso para isso ou a cesta, então deixa lá a cesta na entrada do prédio de vocês, esse é o máximo de recolhimento que a Bruna está ocupando fazer agora para diminuir a exposição, para doar para as famílias dessa comunidade. Já foram 35, Bruna? 35. 35 essa semana, certamente na quinta serão outras, né? A gente hoje deixou 20 num lugar, como a Bruna tinha deixado as primeiras 35, nós colocamos as nossas primeiras 20 para os catadores, aí amanhã a gente deve conseguir mais um recurso, comprar mais algumas para dar para a Vila Cruzeiro, então nós estamos juntando iniciativas, né Bruna? Para tentar... Tem muita gente para ter aí, né Manu? A família que come é uma família que a gente conseguiu deixar menos vulnerável nesse momento tão difícil que o país atravessa, né? Exatamente, tem uma galera assim, a gente acabou arrumando, a gente, eu sempre digo que a gente atrai quando a gente segue num caminho legal, bacana, a gente também atrai umas pessoas bacanas, né? Tem a Anade, que é uma menina que foi do Ídolos, do The Voice, né? E que comprou a nossa ideia, tem nos ajudado bastante. A gente já tem garantidas mais 50 cestas, que é para agora, para a próxima quinta. só que ainda nos faltam mais 70 cestas, contando todos os pedidos, né? As meninas que entraram agora lá da reciclagem, são 20 mulheres, é uma reciclagem só de mulheres, né? Que fecharam, simplesmente fecharam, né? E essa semana, amanhã, elas não sabem o que vai ser, né? É as famílias lá do São Borja, tudo, gente. Nós entregamos 35 cestas, só para mulheres. Só para mulheres. Era mulherada que vinha carregando de um lado o saquinho do papel higiênico e da clorofina, as crianças vinham carregando do outro. Sabe? É algo assim, eu hoje, inclusive, passei o dia refletindo bastante, tentando recompor as energias, porque isso faz a gente ficar bem pequenininho, assim, né? Porque a barriga doer de fome é muito triste. Eu já senti isso aí e é muito cruel. então é um pouco disso. Eu acho que cada um vai ajudar um pouquinho, né? Uma cesta no Zafari nós conseguimos um mercadinho parteiro que é próximo, diminui a exposição, vai lá, vai ser um ponto de entrega. Lá a gente conseguiu um valor, não é o mesmo valor, porque, enfim, é um mercadinho pequeno, mas o Zafari tem cesta 43 reais. A gente pegou dessa. A nossa cesta que a gente deu uma incrementada, botou três sabonetes dentro, enfim, deu uma... A nossa é 55 com os três sabonetes, enfim. A nossa lá da vila é 52, só que aí vai clorofina, sabonete e papel higiênico. A do Zafari não vem nenhum desses três itens que são básicos, né? É muito básico, tu tem o papel higiênico, tu tem o sabonete e a clorofina para limpar a casa. Então, assim, a gente incluiu lá esses três itens. Então, a nossa meta é entregar mais 30 lá. Hoje a gente tem cinco. Não, eu brinquei. Mas eu também confiante. Eu brinquei. Qual é a diferença da cesta que o Latino montou e a da Bruna? O Latino cortou os biscoitos e botou mais arroz e mais farinha. O Latino deu uma perforçada. Eu falei, as que chegarem da gente, tu vai ver. São as cestas Latino Boy, Bruninho. São as cestas com mais arroz e para meter água na fonte mesmo. Ai, Manu, é que assim, tu não ter... Eu sou mulher, né? Tu também. E a gente, querendo ou não, a gente ia ler de frente. Tu não ter a clorofina para limpar a casa e tu não garantir. Tô falando do biscoito. Eu falei, Latino, o que que nós temos? Ah, não, o biscoito tem. Ah, não, porque o cafezinho da tarde da criançada, né? Eu sei o que é, eu sei o que é chegar em casa e ter aquele cafezinho com aquele biscoitinho branco, aquele que veio, o de glacê que dá briga, né, Bruna? Na minha casa, aquele ali dá briga. Lá em casa é o seguinte, lá em casa tinha que sort... Tinha que... Nós somos cinco, né? Nós éramos quatro, o Cauã é mais novo. Mas era dois para cada um, o resto era no tapa. É, porque aquele branquinho vem um para o pacote, que é um absurdo. É, o resto é no tapa. E aí a galera se resolve, né, Manu? Eu sou a terceira de seis. E o seguinte, e a menor de todos, eu tive que aprender a me virar, viu? Tu fala que eu sou brava, mas eu tive que aprender a virar na vida. Ó, eu sou a quarta que não é pessoa maior, viu? É, não, eu sou a menor. Mas eu falo para os meus irmãos, eu concentrei a inteligência. Mas é um pouco disso. Não sei, Manu. Mas, Manu, eu acho que ainda tem algumas medidas que eu acho que a gente precisava, junto, tentar divulgar e construir. Tem um monte de coisa legal sendo divulgado aí e acontecendo, a galera fazendo. Uma é a patrulha comunitária. Por que a patrulha comunitária? Porque o seguinte, ó, tem uma mulherada em casa agora que não está conseguindo trabalhar. Mas tem uma mulherada que está na linha de frente ainda, que está trabalhando. A gente vem perdendo ao longo do tempo um sentimento. Eu cresci na vila quando cada mulher, os filhos, não eram de uma ou de outra, os filhos eram de todas. Todo mundo cuidava de todo mundo. A gente precisa, nesse momento, resgatar um pouco disso, sabe? Não dá para olhar o filho da vizinha na rua sem se preocupar com ele, sabe? Não dá para olhar a vizinha do lado não tendo o mínimo e o básico para dar para os seus filhos sem se preocupar com isso. E a gente precisa, isso a gente precisa fazer é provocar tanto o governo municipal quanto o governo estadual para que acione as lideranças comunitárias. Eu e a Anadi, a gente entrou na Cruzeiro, no Partenon e no Morro Santana ontem para entregar as cestas. Quem faz isso é a liderança comunitária que conhece as vilas, sabe? Precisa conhecer a quebrada para entrar na quebrada. Então, assim, acionem as lideranças comunitárias, sabe? A gente, lá na Cruzeiro, está acionando uma mulherada, a gente está com um grupo grande já no WhatsApp, de dizer, ó, cuida do filho do vizinho, o filho do vizinho está na rua, vamos colocar para dentro. Isso, inclusive, ajuda a cuidar dos nossos idosos, né? São os avós que estão cuidando das crianças. Então, assim, como é que cuida? Vai me dizer, ah, eu falei para a minha irmã, tem que, agora ela está em casa, mas eu falei para a minha irmã já na semana passada, Mari, tu precisa ficar em casa. Ela me diz, vem cá. Então, eu faço como para o meu emprego? Como é que eu sustento meus filhos? Como é que faz mesmo? Às vezes, a gente, ah, isolamento social, beleza. Uma parcela pode fazer e deve fazer, mas e a que não deve fazer, não consegue fazer, como é que a gente faz para se ajudar? Isso é algo mais que necessário, sabe? É, se não tiver renda garantida para essa galera, a gente tem que pensar em coisas alternativas. Sabe? O prefeito da cidade, ele tem que saber que não pode deixar cortar os bolsos da família da galera, sabe? Ele tem que acionar os CARs para ir atrás das famílias mais necessitadas. O que a gente está fazendo aqui é algo pequeno diante da necessidade. Hoje, um dos guris dizem, não, Bruno, é uma grande ação. Cara, eu entreguei 35 cestas essa semana. Eu saí com gente me pedindo e eu não tinha para dar. Isso é de cortar o coração. Ontem, cheguei muito mal em casa. Sabe? Porque, ao mesmo tempo que tu estava tentando fazer a tua parte, é insuficiente. Essa galera precisa se envolver, sabe? Eduardo Leite, Marquesã, que cumpram seus papéis. Sabe? Foram eleitos. Apesar de administrar muito mal e a gente sabe, agora é a hora de se colocar, sabe? Então, assim, a gente vai fazer a nossa parte, vou continuar fazendo a minha. Ah, tu tem que te proteger. Sim, estou fazendo o máximo possível. Mas, assim, não dá para ficar dormindo em casa sabendo que é a minha galera. Toca na carne. ontem eu larguei cesta básica para a minha tia que cuida de cinco primos, entendeu? Então, assim, não tem como fazer. Não pode estar aqui e deixar o outro morrer de fome. Então, assim, é mais isso, né? Pedir para a galera uma cesta básica para cada um de nós dar uma cesta básica. Vai ajudar uma galera, sabe? Vai ajudar uma galera e nós vamos conseguir. A solidariedade, para mim, é a chave para a gente enfrentar esse momento. Sabe? Não tenho dúvida. A gente troca muita ideia, a gente ficava falando muito, né? No dia a dia, quebrando a cabeça, às vezes, para tentar achar solução e alternativa. Então, eu, nesse momento, a gente que não é governante, a gente que é parte dessa população, o nosso papel é se solidarizar um com o outro. E tentar juntar os esforços, né, Bruninha? Para passar por isso, porque todo mundo fala, ah, o vírus ele não escolhe, né? Até alguém me falou e eu peguei a frase, o vírus não escolhe nobre ou pobre, é verdade. Mas as consequências não são iguais para todo mundo. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte aqui para garantir, pelo menos, desde onde a gente está, né? Eu estou fazendo as redes sociais, com meus contatos, dinheiro do Instituto, a galera que está doando, enfim, tentando sensibilizar as pessoas para que façam as doações. Agora, quando a gente sair da live, Bruninha, a gente vai fazer um resumo ali no meu Instagram, numa imagem, com todas as formas de doação para o Instituto e os contatos da Bruninha também já estão divulgados por ali. Estou dizendo isso porque às vezes a galera fica, né, e eu fechei os comentários, Bruninha, para a galera para olhar o teu rosto. Agora eu até abri ele. Muita gente fica perguntando assim, ah, como faz? Como faz? Então, no fim, vai estar ali no Instagram uma postagem com todas as orientações, no Facebook tem as orientações, no Twitter tem todas as orientações de como conseguir fazer com que esse recurso de vocês, que são poucos, né, são 50 reais, cheguem nessas famílias da Vila Cruzeiro e nos catadores de resíduos sórdidos da cidade. Bruninha, meu amor da minha vida, o que mais? Amo tu, Rio. Eu estou sentindo o cheiro do feijão do Duca. Oh! Minha mãe está ali cozinhando, o bom de ter mãe em casa é isso, né, Manu? Ah, eu mando beijo pra ela. Manda um beijo. Pai, meu pai está te mandando um beijo também. Ele também, os dois. Obrigado, viu? Estamos juntos. A gente vai se contar muitas vezes nos próximos dias virtualmente. Parabéns, viu? Te amo muito. Beijo, também te amo. Te amo, e lá, que foi a primeira vez que eu disse, meu Deus. Não, acho que... A gente te ama muito, gente. Eu aprendi a amar no dia a dia essa pessoinha que está aí na frente. Porque não é discurso, né, Manu? A gente não se encontra no discurso, a gente se encontra na vida. Olha o Latino, que grande Bruninha. Latina, a Bruninha quer saber por que tu tirou um pacote de biscoito na sexta. Ô, Latino, nós vamos se falar no PV agora. Beijo pra ti. Beijo. Boa noite, galera. Boa noite, galera.